Olá! Eu tô meio doente, mas eu espero que vocês não consigam perceber. Mas caso vocês não consigam perceber, eu estou falando agora. Eu tava pensando num assunto pro vídeo e cheguei à conclusão que eu preciso passar esse conhecimento pra frente. São coisas que a gente aprende com a vida. E se eu puder passar pra vocês agora, e vocês aprenderem, ótimo, entendeu? Vocês notam pra vida de vocês e ainda vão lembrar de mim, porque é o que eu tô ensinando. Não é legal? É legal. Mas não se animem muito não, porque como vocês já viram no título do vídeo, não é uma coisa muito... Uau! Uau! Nossa! Não, é só... É sobre ela. Aliás, aproveitando que eu já falei essa palavra, eu tô com uma dúvida sobre ela. Eu não sei se é assobiar ou assoviar. Só português. Esse é o site. Tanto faz, pois ambos são considerados corretos. Mas vamos lá, vamos aos ensinamentos de vida. Quando eu pensei em ensinar isso pra vocês, eu pensei em quantas formas eu sabia assobiar. Assobiar. Tem várias, só que eu não sei ensinar. Legal, né? Mentira, a única que eu não sei ensinar mesmo são essas duas. Que é... Que é uma bosta, eu não ia ensinar mesmo porque eu não sou craque nela. E... Não sei ensinar, sabe? Se eu sou só... Ai, coloca a língua ali, não sei que é só pra... Não, não dá em nada. Então eu não vou ensinar. Eu vou ensinar essa. Essa que é a mesma, só muda os dedos. E essa que é super índio, né? Muito índio. Quem me ensinou esse e esse que é o mesmo, foi uma amiga minha. Eu tava na oitava série. E cara, ela me ensinou na hora e não saia nada. Só que eu fiquei treinando tanto, ali na frente dela, a gente tava numa sorveteria. E lá estava aí uma calçada babando e tentando assobiar. Até que saiu, o assobinho saiu. Eu fiquei tão feliz. E aí eu cheguei em casa, fiquei treinando, 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 treinando. E aí, um dia ficou muito bom. E aí, nossa, foi show, foi show mesmo. Mas vamos lá, olha. Eu vou ensinar sim, porque é mais fácil. E com o tempo você pode fazer assim. Ou não, não faça. Não faça. Isso, avião. Passa. Sempre passa um avião aqui. Sempre tem que passar encantando. Tchau, avião. Então, primeiro você pega seus dedinhos e quebra. Não. Primeiro você lava as mãos, ok? Não pode pôr a mão suja na boca, tá bom? Tô lembrando vocês que mamãe ensinou. Vamos lavar a mão. Vai lavar a mão. Pegou os dedinhos. Juntou. Tá, fez aqui. Ó. Eu tenho um piercing debaixo da língua. Ele vai me atrapalhar um pouco. Ó, basicamente você vai juntar os seus dedinhos, vai colocar... Não é no meio da língua, como as pessoas falam. Você vai colocar mais pra ponta da língua, mais embaixo da língua. Você vai empurrar ela. Mas não com força, tá? É só... Você só tá ajeitando a coisa toda. Fechou. Enfim, é isso. Aí você pode tentar com o dedinho, né? Todos os dedos. Uau! 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 Eu sei assoviar com o dedão. Uau! Mas o mais prático, se você tiver um dia na rua e você quiser chamar a sua amiga que tá lá do outro lado da rua e você não quiser gritar Amiga! Ei, amiga! Você pega e assovia. Aí você faz assim, que é rapidinho, você nem precisa pegar as duas mãos, você simplesmente... Amiga! Entendeu? Não, mas sim a parte da amiga, porque você já tava assoviando, né? Você não precisava gritar. Gritei porque eu gosto de gritar, gosto de deixar vocês sordinhos. Mas vamos lá. Vamos lá. O outro modo de assoviar, poucas pessoas sabem, porque é uma coisa muito... Não sei, muito antiga. Não sei, não sei explicar. Mas ele é mais demorado pra aprender, se eu não me engano, não sei. E antes de tudo, né, já que vocês já vão reparar, eu já deixo aqui declarado. Reparem as minhas unhas. Elas estão muito bonitas hoje, nessa... Nessa... Nem sei que de hoje. Tem... Olha, cinco pintadas e cinco não pintadas. Na verdade, tem duas que estão pela metade. Foda-se! Você vai pegar suas mãos, mas antes, lavar as mãos, ok? Você vai pegar suas mãos... E você vai fazer assim. Ó. Esquerda. Aqui. Você vai começar com a esquerda. Você pega sua mão esquerda e deixa ela aqui. Mão esquerda. Aí. Aí. Você vem com a direita. Ah! Vixe, já errei. Você tá aqui com a sua mão esquerda. Aí você vem aqui com a sua mão direita. Assim. Tipo um C, sabe? Só que com esse dedo junto. Você faz um... Cacilber. Cacilber. Você faz um... Você vai juntar suas mãos, tá? Você vai botar uma palma, assim, sabe? Aí você... Nossa! Elas se abraçaram. Que bonitinha elas se abraçaram. Vamos lá. Nossa! Minhas unhas maravilhosas. Ó, gente. Nossa! Quanta unha bonita. Ficou até nervosa. Tá vendo assim? Vai ficar desse jeito. Tá vendo essa abertura? Só que onde você vai soprar, meu querido, não é aqui. Ó, tá tudo fechado, tá? Você vai soprar aqui. Você vê lá? Aqui, tá? Falei que meu anel está me atrapalhando. Calma que eu tô sem ar. Enfim, você pode fazer tudo. 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 Que não me veio à cabeça. Mas você pode fazer tudo. Não dá. Eu tava tentando cantar, assobiar. Parabéns pra você. Não tentem fazer isso no aniversário, porque vocês vão pagar um micão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês consigam assobiar. Espero que vocês lembrem de mim quando vocês assobiarem. Espero também que vocês cliquem em gostei. Espero também que vocês se inscrevam no meu canal. Porque aqui é legal. Então, é isso aí. Beijinhos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.